Oi, tudo bem? Meu nome é o Kai Smith. Eu estou curtindo assistir uma série que é muito top, que tem duas temporadas, As Novas Aventuras do Macaco. Essa série tem duas temporadas, é a do Gênesis, ação, comédia, fantasia e aventura. É uma série muito interessante, eu gosto do tipo dela. Uma premissa, uma nova série que segue um jovem monge escoltado por um grupo de deuses e uma joanada por uma terra antiga de fantasia, agora governada pelos demônios malignos para coletar pegaminhos perdidos de sabedoria. Eu curti muito essa série, é uma série que tem muita comédia, ela é baseada na produção de uma bonita na década de 1970 e 1980, conquistou os seguidores cult da Nova Zelândia e Austrália, Reino Unido. Estou curtindo muito essa série, as Novas Aventuras do Macaco. Estou esperando para assistir a terceira temporada, esperando para uma vez renovar para a terceira. É isso, curti.